Mas brabo que o DJ DN é o do CPX? Ainda tá pra nascer, bebê O DJ DN é o sacode do CPX, entendeu? Mete, soca, fode Mete, soca, mete, soca Olha a pedra Mete, mete, mete Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Bota pra sentar, rapi Vou sentar, vou sentar, vou sentar Vou sentar, vou sentar, vou sentar Eu adoraria dizer te amo, mas eu prefiro falar me fode Eu adoraria dizer te amo, mas eu prefiro falar me fode Fode, 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 fode Me fode Fode, fode, fode Passa em mim, passa em mim, passa em mim Você tá pra mim, você tá pra mim, você tá pra mim Você tá pra mim, você tá pra... Senta no meu Toma o tomo o tomo na pé pega Toma o tomo na pé pega E se tu me machuca, por favor desacelera Se tu me machuca Your way too beautiful girl That's why it'll never work You have me suicidal, suicidal, And you say it's over Down my old beautiful girls, They only wanna do what you do They don't have me suicidal, suicidal, And they say it's over Metes, 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 soca, 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 fode, 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 f Você tá no meu Eu adoraria dizer que te amo Mas prefiro falar me fode Signoraria dizer se ama, mas eu prefiro falar Me foge, me forja, me foge Passa de mim Você tá no meu Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, pega Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé E se tu me mascar Por favor, desacelera Por favor, desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, pega Tomo, tomo, tá? Toma, toma, pega esse tubo e machuca Por favor, desacelera se tu me machuca Your way too beautiful girl That's why it'll never work You'll have me suicidal, suicidal What you say is over Burn down all these beautiful girls They only wanna do your dirt They don't have me suicidal, suicidal DNA do YouTube, destaca a piroca Trepa, trepa, trepa Carapha Fojo, 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 fojo Trepa, trepa, trepa Pik dash, Pik dash Vai trepa sem parar Pik fish I will rean with you Toma na toma na tetequi Toma na tetequi Eu vou sentar, eu sentar, vou sentar, eu sentar, eu sentar, eu sentar, ai droga Eu vou te rodar, eu vou dar, 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 ai droga Eu venho com você, sinto arma, eu sinto muito, tu vai se buscar Rebola na piroca, rebola na piroca, rebola na piroca Até me fazer pirar, que não dá pra imaginar Pé, só, 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 pé, só Eu vou gozar, eu vou gozar, eu vou gozar, eu vou gozar Fodeu Fodeu Trepa 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 Caralho Fodeu trepa, 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 tre Toma no te-te-qui Toma no te-te-qui Eu vou sentar, eu sentar, eu sentar Vou sentar, eu sentar, eu sentar, eu sentar Ai droga, eu vou dar, 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 eu vou dar Ai droga, se tu ama, eu sinto muito Tu vai se buscar Rebola na piroca, rebola na piroca Rebola na piroca, até me fazer pirar E não dá pra imaginar Eu vou gozar E aí DJ Danny do CPX Tá foda mesmo hein Ativou a moda, putzão das arabes Pode até Pode até Pode até Eu vim a sentar num macete Cai de boca na boca Só de falar você ficou molhado Essa gostosa rebolando É tudo o que eu quero pra mim Virar e liberar o cozin Essa gostosa rebolando É tudo o que eu quero pra mim Virar e liberar o cozin Música Ó, acho que vou dar uma ideia pra você, ó Ó, sabe o que cê vai tocar? Cê vai tocar agora isso aqui, ó Bonita no meu pau Novinha tá com calórdia Infeições, ó Minha jota tá de novo Vou passar, vou passar Pode abrir Pode abrir Deixa eu dar uma paceta, uma paceta, uma paceta Alvinha senta no macete, alvinha senta no macete Cai de boca, na boca, na boca, na boca, na boca Só de falar você ficou molada Pensa gostosa rebolando Tudo que eu quero pra mim Virei a Sinfero Cozinha Pensa gostosa rebolando Tudo que eu quero pra mim Virei a Sinfero Cozinha Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Joga a luz e não nos cria, porra A noite toda Passo, 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 passo Passa, massa, 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 passo Na piraca Lá vai, lá vai, lá vai, pirucada não você tão Lá vai, lá vai, pirucada não você tão tão Muito bom, sou Catojo, tá vendo tua reação Muito bom, sou Catojo, tá vendo tua reação Vai tocar o quê agora? Ó, acho que vou dar uma ideia pra você, ó Pra que você vai tocar? Você vai tocar agora isso aqui, ó Bonheta no meu pau Caralho, puta que pariu, alemão ficou até com inveja depois de escutar essa DNA do Youtube, com medo de perereca Bota, 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 bota Bota, 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 b Pode não para You gotta believe there's something inside of me You might say I could do so fast You gotta believe there's something inside of me You might say I could do so fast Bota, 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 bota com raiva Tem que ali? Tem que ali? Tem que ali? Papazenda, toca na xoca bosta bota, bota daia Papazenda, toca na xoca bosta bota, bota daia Um pouquinho for do aberto bota, bota com raiva Devagar que tá do outro Bota, 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 bota Bota com raiva na minha uxita Bota com raiva na minha buceta Bota com raiva na minha buceta Tá bom numa cadeira Pedro Ribeiro Eu quero dar pra você Para estrada Come, 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 come I'm a fight, boy Come, 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 come I'm a fight, boy Tô pirocada de baixo pra cima Tô pirocada de cima pra baixo Tô pirocada de baixo pra cima Tô pirocada de cima pra baixo Tô pirocada de cima pra cima Tô pirocada de cima pra baixo You gotta believe there's something inside me You must say I could so fast You gotta believe there's something inside me You must say I could so fast Conhece o DJ D&N do CPX? Ah não, não conhece não? Pergunta pra tua prima que ela conhece, ô piranha Tó pirocada de baixo Puto putaria Putaria Que no set rola Até de cima E aí E aí E aí Pode ser para, pode ser para, pode ser Então eu vou passar, eu vou passar Minha buce, minha buce Hoje eu vou dançar, dançar com o meteoro Ele me chamou pra brotar na base A procuradinha Sacanagem, mas pera aí no vinho Já estou em outro saco Sexo, 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 sexo Sexo, cara, menina, sexo, sexo O socaça, bucetinho Sexo, cara, menina, sexo, sexo O socaça, bucetinho É bucetinho Que pá gostoso, que pá gostoso, que pá gostoso, que pá gostoso Come meu chacana, XR Pode, pode, basta tudo Pode, pode, pode De quadro, de quadro, de quadro, de quadro Eu tô louca pra te de quadro, de quadro Te deixa, deixa as gulosa sentar Tu, 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 tu Tu senta, tu, tu, tu Putar das partes Putar dos partes Putar das partes Puttaria Putaria Putaria que no set rola Apetit Eu vou passar Minha buceia Hoje eu vou dançar Ele me chamou pra brotar na base A procura de sacanagem Mas peraí novinho já estou em outro saco Sexo, 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 sexo Sexo pra menina, sexo, sexo O socaça, bucetinho É o bucetinho que faz gostoso Comem mais sacana, XR Caralho, puta que pariu Alemão ficou até com inveja depois de escutar essa TN do Youtube, comedor de perereca